Pessoal, veja, muitos alunos me perguntaram, professor, afinal de contas, o que é esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Por que esse conflito existe, existia, existe e agora chegou no seu limite com uma guerra que está balançando o mundo? Então, afinal de contas, por que a Rússia está guerreando com a Ucrânia e por que o mundo todo está mobilizando apoio, principalmente apoio à Ucrânia, que está sendo massacrada, tá bom? De antemão, gostaria de falar que eu sou sempre a favor do diálogo, eu acho que momentos de guerra a humanidade perde, porque são vítimas sendo mortas dia a dia, inocentes sendo mortos, civis sendo mortos, então a gente tem que sempre prezar pelo diálogo, prezar pela paz, prezar por todos esses aspectos que cercam, né? Uma boa diplomacia, uma boa conversa para resolver conflitos, desentendimentos, etc. Mas vamos lá, né? Por que esse conflito está ocorrendo? Observem aqui. Então, afinal de contas, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Então, tem alguns pontos aqui, né? Primeiro que ele é um conflito antigo, que começou no pós-segunda guerra mundial e se estendeu até o fim da União Soviética. Então, a gente tem que lembrar que a Ucrânia, ela foi do território da famosa União Soviética até o ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Ucrânia passa a ser um país independente. Mas até 1989, a Ucrânia fazia parte do território russo e existiam ali muitos elementos da cultura russa, mas após essa data, a Ucrânia passa a ser um país independente, com o Estado consolidado, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que quando a Segunda Guerra Mundial terminou, se criou uma aliança militar chamada OTAN, Organização Militar do Atlântico Norte, a famosa OTAN. E, basicamente, quem criou a OTAN foi os Estados Unidos e parte dos países europeus. Então, quando acaba a Segunda Guerra, você tem de um lado a Rússia, a Vitoriosa, e os Estados Unidos derrotaram o nazismo. Então, elas passam a concorrer entre si e, nessa concorrência, os Estados Unidos, para manter a paz na Europa, junto com os países europeus, criam uma organização chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar e que serve, basicamente, para estabelecer a paz no continente europeu. Essa OTAN, ela não... A Rússia não fazia parte da OTAN. A Rússia não fazia parte da OTAN. Aliás, a Rússia sempre criticou a existência de uma organização militar internacional na Europa. O que ocorre? A OTAN passou a se expandir pelo continente europeu. E, em certa medida, a Rússia, com receio, começou também um processo de expansão através do seu presidente, Putin, vocês estão ouvindo aí no noticiário, e através do Putin, esses dois grandes blocos, de um lado a Rússia e de um lado a OTAN, se chocaram do ponto de vista militar e de interesses diversos. Professor, o que a Ucrânia tem a ver com isso? Basicamente, observem, basicamente a Ucrânia ia entrar na OTAN, e a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Então, a Rússia entendeu que isso é uma afronta militar, se a Ucrânia entrasse na OTAN, e essa afronta militar, em certa medida, gerou o conflito. Então, veja, eu separei três grandes causas do conflito. A primeira foi a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, a possibilidade do país fazer parte da OTAN e da União Europeia, fez com que a Rússia ficasse receiosa e invadisse novamente a Ucrânia. Um outro ponto, a expansão da OTAN no leste europeu, menção da organização em adicionar a Ucrânia e a Geórgia como países membros, fez com que a Rússia criasse uma reação a essa expansão da OTAN próximo às fronteiras russas, fez com que o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, construísse aí um exército para tentar barrar essa expansão da OTAN próximo às fronteiras russas. E, por último, a ambição expansionista e o revisionismo do Putin, o presidente da Rússia, querer aumentar o seu poder e influência sobre a região. Então, basicamente, o Putin vetou a entrada da Ucrânia na OTAN, logicamente, receioso, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, e ao vetar a entrada da Ucrânia, que foi contra ao veto do Putin, logicamente, a Ucrânia queria entrar na OTAN e na União Europeia, fez com que esse conflito surgisse, fez com que a gente vesse, né, essa barbaridade aí de perto, nos telejornais, na TV, e todo esse conflito que é ruim para a humanidade, que é ruim para os processos que ocorrem ali na Europa e, logicamente, no mundo, porque isso afeta diretamente também o Brasil, tá bom? Então, separei um mapa só para vocês entenderem como é que está militarmente esse conflito. Então, aqui é um mapa do leste europeu e da Europa, né? Então, aqui, de um lado, você tem a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Percebam que a Ucrânia, aqui, ó, em vermelho, faz fronteira com a Rússia, e todos esses países de preto são países que fazem parte da OTAN. então, essa possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e para a União Europeia fez com que a Rússia se movimentasse militarmente e gerasse todo esse conflito que nós estamos vendo aí na TV, nos telejornais, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, em tudo que é canto, tá bom? Então, repetindo, ó, de um lado, você tem a Rússia, do outro, você tem a Ucrânia, ó, de vermelho, que faz fronteira com a Rússia, e esse aqui, de preto, são os países da OTAN, então, a Ucrânia queria entrar para a OTAN, logicamente, gerou todo esse ambiente hostil e, lógico, o clima da guerra, tá bom? Então, até o momento, né, o que se sabe é que as duas nações, tanto a Ucrânia como a Rússia, estão em processos de negociação, hoje eu fiquei sabendo que a China, aliada da Rússia, também quer a paz, né, ela não quer mais o conflito, ela quer que a Rússia entre em entendimento com a Ucrânia, então, nos próximos dias, a gente pode ver aí um desfecho, pelo menos, um cessar-fogo dessas duas grandes nações que estão ali no leste europeu e que fazem parte da Europa e, logicamente, tá todo mundo em pânico porque isso gera um constrangimento mundial, tá bom?